Você trouxe a tua Bíblia, abra ela no livro de Êxodo, no capítulo 33, a gente vai estar lendo a partir do verso 12. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 33, a partir do verso 12. Posso ler? Amém? E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, separados e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés, lavra-te duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali ponte diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem de fronte do monte. Então ele lavrou duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as duas tábuas de pedra na sua mão. Somente até aí, amém queridos? Que o Senhor nos abençoe. Eu queria falar nessa noite com vocês, a respeito de algo que, muitas vezes, acaba mudando o custo da nossa vida. Acaba mudando nossos caminhos, a nossa forma de caminhar, a nossa forma de nos conduzir. E eu percebo assim, no meio das gerações, como eu falei para vocês que eu estou, aos meus 43 anos, eu me sinto meio que no meio do caminho, eu percebo que não tem nada de novo acontecendo nessa geração que já não tenha acontecido no passado. Não tem muita novidade acontecendo. Mas a gente percebe que talvez a diferença seja na intensidade com que essas coisas estão acontecendo. A proporção, a radicalidade com tudo isso acontece. Sempre houveram guerras, sempre houveram fome, sempre houve questões a respeito de questionamentos de quem Deus é, quem Deus não é. Enfim, isso sempre existiu. Mas eu creio também que em nenhuma geração que pisou sobre a face da terra, não houve aquele questionamento. Tipo assim, no meu tempo não era assim. Eu creio que em 1900, e bolinha, e tipo 1800, 1700, sempre teve uma geração que falava, cara, no meu tempo não era assim. Ou seja, gerações tendem a, parece que, acelerar a coisa um pouco, ao ponto de que os mais antigos vão se assustando. E assim, bem no meio da minha caminhada, às vezes me assusta como que as frustrações da nossa vida acabam determinando uma mudança de caminho tão brusca que às vezes a gente se perde. E eu creio que a gente precisa aprender a tratar essas frustrações. Amém? A gente vê, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um amigo que ele era cabeludo. E ele tinha um baita cabelão irado, o cara tinha um cabelo invejável. Sabe aqueles cabelos que você fala, meu, queria ter um cabelo desse, nem que fosse só para rapar e dizer, rapei, mas o cara tinha um cabelão irado. Era invejável aquele cabelo dele. O meu cabelo sempre foi meio esquisito, então eu achava massa aquela cabeleira dele. E daqui a pouco ele apareceu com o cabelo cortado, rapado, na real. Falei, o que aconteceu com o cabelo? Ele terminou meu namoro. Falei, o que tem a ver, cara? O cabelo com o namoro. Às vezes o cara teve uma frustração tão grande numa área que ele vai e extravasa em outra área. E sabe, a gente precisa ter... se tocar de que talvez essa radicalidade, eu estou falando de um exemplo bem bobo, mas hoje em dia, a gente que lida com jovens e ouve as histórias, não são poucos os casos de gente que, por exemplo, se envolveu com a homossexualidade porque teve uma frustração num relacionamento. Tipo assim, é tão radical isso, cara. O cara teve uma experiência ruim no namoro, ele já desiste até... Enfim. Já acontece. Você vê esse tipo de coisa acontecendo. É muito radical. E a gente percebe, cara, se esse é o teu caso, se você está aqui, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, foi só uma experiência, amém? Você é quem você é, fique tranquilo, fique em paz, Jesus te ama. É algo que às vezes me assusta, a radicalidade com que as nossas frustrações acabam determinando a nossa vida. Isso acontece no meio do povo, no meio da igreja, cara. Isso acontece no meio da liderança. Todo mundo está sujeito a grandes frustrações. porque existe algo que todos nós temos, é expectativa em algo. E quanto maior a nossa expectativa, se ela não for suprida, maior é a nossa decepção, maior é a nossa frustração. Eu queria nessa noite te encorajar a aprender a tratar frustrações, amém? Para que isso não seja um norte para um lado errado. Esse texto que a gente leu, eu escolhi bem o meio do texto, porque a história é muito grande para trás, muito grande para frente também, e eu não queria gastar todo o meu tempo só lendo a Bíblia aqui. Mas a gente vê Moisés tendo um momento dele com Deus, amém? E você concorda comigo que essa conversa está gostosa? Tipo assim, Ah, você diz que eu achei graça aos teus olhos, você diz que me conhece pelo meu nome, mas eu não sei quem vai com a gente. Tá bom, eu vou contigo. Olha, se você não for comigo, eu nem vou. Então tá bom, eu vou. Você vê Deus mudando de ideia ali, tá bom, eu vou. Mas eu quero mais um negócio, eu quero conhecer os teus caminhos. Então tá bom, também vou fazer isso daí, você vai conhecer meus caminhos. Tá bom essa conversa. Eu quero mais, eu quero ver a tua glória. E Deus fala, tá bom. Eu mostro a glória também. Do jeito que você consegue ver, porque olha, não dá para ver tudo, mas tá bom, então eu aceito. Então, ó, sobe aqui. Aí eu vou. Você tá vendo uma conversa meio apaixonada de Moisés com o Senhor, amém? E você nem se toca, cara, que ele tá num momento de, talvez, uma das primeiras e piores decepções e frustrações que ele teve na sua vida. Ele tava antes com Deus lá no monte, 40 dias e 40 noites, jejuando lá com Deus, e de repente Deus fala, o povo já se corrompeu, desce lá porque a coisa já bagunçou. E Moisés, que tava naquele momento com Deus, imagina 40 dias e 40 noites jejuando, mas na presença de Deus manifesta de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar, eu não consigo nem imaginar como é que era o relacionamento de Deus com Moisés. e Moisés desce. Moisés, meu, 40 dias e 40 noites na presença de Deus, você deve estar quase um anjo. E Moisés desce, cara, Moisés ficou muito brabo com o que ele viu ali embaixo. Talvez a expectativa de Moisés com aquele povo fosse, ei, espera aí, que eu vou ali ter um momento com o pai e quando eu voltar, eu vou trazer algo da parte dele, eu nem sei o que que é, mas ele vai, com certeza, você vai entregar algo novo que é pra todo mundo, espera aí que o negócio vai ser bom. E tava bom lá com Moisés, daqui a pouco Moisés desce, o negócio tá bagunçado lá embaixo, os caras tão tudo louco, adorando um bezerro de ouro, Arão tá lá, tipo, cara, Moisés pegou ar. Quando eu falo isso, o povo não entende, é porque é uma gíria do Nordeste, amém? Quem é nordestino, talvez tenha algum nordestino que sabe o que é pegar ar. Alguém sabe? Com as mãos ali, ó. Pegou ar. Deixa eu falar pros paulistas de uma maneira prática o que é pegar ar. Quando o Nordeste não pega ar, ele fica brabo com o negócio, ele faz assim, ó. Sabe quando a venta abre? Ele pegou ar. Moisés pegou ar naquela hora. Querido, nem parecia que ele tava aquele tempo todo com Deus. Ele pegou aquelas tábuas que foram escritas pelo próprio Deus, meu irmão. Nesses dias eu recebi um estudo devocional de um pastor amigo meu que só me chamou a atenção por uma coisa muito interessante. Queridos, nós temos a Bíblia, amém? Nós temos as escrituras. Glória a Deus por elas, amém? Você crê que as escrituras são divinamente inspiradas por Deus? Amém? Você consegue perceber que aquelas tábuas, elas não foram simplesmente inspiradas por Deus, elas foram escritas escritas pela mão do Senhor. A caligrafia de Deus tava ali, cara. Foi ele que escreveu. E Moisés pega aquilo e ele tá tão bravo. Pá! Ele quebrou aquilo tudo, cara. Ele tava bravo. Ele tava muito frustrado. A expectativa que ele tinha não foi suprida. E aqui, como eu tô, como eu disse que eu tô no meio de gerações, eu vou dar uma de advogado também, tá? O povo também tinha expectativas. O povo tinha a expectativa, ok, Moisés vai lá e ele vai trazer alguma coisa, só que começou a demorar. E o povo não tinha o nível de relacionamento com Deus que Moisés tinha. Então o povo cansou de esperar. Então o povo já vira pra Arão e fala, olha, esse Moisés aí, a gente não sabe o que aconteceu. Vai que ele morreu 40 dias, 40 noites lá, meu, não volta. A gente quer Deus. Faz aí uns deuses aí pra gente. E Arão fala, tá bom, tá aí o ouro. Jogaram o ouro e Arão fez um bezerro de ouro. E quando Moisés desce, Moisés tá tão brabo, Arão ficou com medo, Arão nem assumiu que fez o bezerro de ouro. Ele fala, a gente jogou o ouro no fogo e saiu esse bicho aí, saiu. Tá vivo. Moisés devia estar muito brabo, cara. Então você crê, você concorda comigo, que tinha um povo que tinha expectativas que não foram supridas, ele se frustrou e por não ter um relacionamento com Deus, ele tomou um outro caminho. ele buscou outros deuses. Queremos Deus, arruma aí, arruma outra aí. Quando você não tem um relacionamento com Deus, cara, quando você não tem maturidade espiritual, as tuas frustrações acabam te fazendo mudar de rumo. Moisés tinha relacionamento com Deus, Moisés ficou brabo, ele ficou bem brabo, além de quebrar as tábuas de pedra, olha o que ele fez, ele pegou aquele bezerro, destruiu aquele bezerro, misturou com água, mandou todo mundo beber, o cara estava bem, o cara estava brabo. Ainda perguntou, quem é com o Senhor, quem é pelo Senhor? Os levitas vieram para o lado dele, ele falou, cada um puxa da espada, cada um mata seu irmão, vizinho, enfim, foi três mil que morreram naquele dia. O negócio estava punk ali, amém? Se ele não tivesse maturidade espiritual, talvez isso mudasse os caminhos dele. só que Moisés tinha um hábito, querido, e aí você vai ler o texto aqui para trás, você vai perceber que Moisés tinha um hábito, todos os dias, ele pegava uma tenda, saía do arraial na frente de todo mundo, e bem longe do arraial ele montava aquela tenda, ele chamava aquilo de tenda do encontro ou tenda da congregação. Todo o povo, vendo Moisés fazer aquilo, o povo se prostrava a cada um diante da sua tenda e adorava a Deus. E Moisés ia ter esse tempo com Deus todos os dias. E Moisés, quando entrava na tenda, vinha uma coluna de fumaça, ficava na porta da tenda e Deus falava com ele face a face. Ou seja, você percebe que nesse tempo que Moisés está aqui, uau, eu quero ver tua glória, vai com a gente, perdoa o teu povo. Foi logo após ele mandar matar o povo. Você percebe como o coração muda quando você está na presença de Deus? Existem coisas, querido, que você não vai conseguir mudar em você pelo teu próprio esforço. Existem coisas que é necessário um evento sobrenatural. E deixa eu te falar, enquanto a gente está na presença dele, Deus está trabalhando em áreas da nossa vida que a gente não faz nem ideia. Quando você está na presença de Deus adorando a Ele, Ele está tratando em coisas dentro de você que você talvez só vá perceber quando uma nova reação surgir. E isso é poderosíssimo. Eu não sei quantos de vocês já tentaram perdoar simplesmente porque você sabe que está escrito que você tem que perdoar e eu não sei se você não sabia disso, mas agora você está sabendo. Você não tem outra opção. Amém? Se você quiser ser perdoado, você vai ter que perdoar. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Gostou dessa notícia? Você vai ter que perdoar. Mas já tentou perdoar sem a ajuda do Senhor, sem um toque de Deus na tua vida? Meu irmão, é da boca para fora. Você até fala, te perdoa, quando muito. Mas não perdoou coisa nenhuma. Eu me lembro de um pastor lá da minha igreja, lá da igreja que eu congrego, e ele ministrando sobre perdão, eu achei muito legal essa colocação dele porque é a mais pura verdade. Ele falou, cara, o perdoar, por exemplo, é um processo. Você não perdoa de uma vez. Você vai perdoando, 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 até que você vê que perdoou. Até que você vê que para de doer. Você não tem amnésia, você não esquece do que aconteceu. Mas agora você já lembra, já não dói mais. Tem gente que você queria matar. Você falou, eu quero matar. Aí você é crente, você fala, não, eu não vou matar, Deus mata. Você já ora para Deus matar. aí você entra na presença dele e você entende que você tem que perdoar. Então você fala, eu quero perdoar aquela pessoa que eu quero matar. E aí quando você vê, você já não quer mais matar. Você quer que ela morra, mas pela mão de outra pessoa já não é você matando. Melhorou? Daqui a pouco você entra na presença de Deus de novo, aquela pessoa ainda está lá no teu pensamento, você ainda quer que ela morra. Aí você vai trabalhando aquele negócio, daqui a pouco você não quer mais que ela morra. você só quer que ela fique muito doente, falido. Vai melhorando. Você entra de novo, daqui a pouco você não quer mais que ela doeça, nem fique falido, você só quer que ela fique tristinha. Quando você vê, você está amando. É um processo. E tudo isso acontece na presença de Deus, cara. Leva tempo, muitas vezes leva tempo. Mas se você não tiver o estilo de vida de buscar a presença de Deus diariamente, queridos, a gente tem frustração o tempo inteiro, todo dia. Você deixar todo dia, quem trabalha tem frustração no trabalho, quem estuda tem frustração no colégio, quem tem amigo tem frustração com amizade, quem tem um cônjuge e uma namorada tem frustração no relacionamento. Meu irmão, a nossa vida, se a gente não tratar as nossas frustrações, a cada uma delas a gente muda para um lado diferente, e aí quando vê a gente está sem identidade, a gente não sabe nem quem a gente é. E a gente se perde no nosso relacionamento com Deus. Moisés não mudou o estilo de vida dele por causa da frustração que ele teve com aquele povo. Ele correu para a presença de Deus de novo. Logo após se frustrar, ele corre para a presença de Deus de novo. E sabe o que ele está fazendo na presença de Deus, cara? Na primeira vez que ele vai depois daquela frustração, ele está pedindo para Deus ter misericórdia do povo, o povo que ele acabou de mandar matar três mil. Olha como o coração muda só de você entrar na presença de Deus. Ele está intercedendo pelo povo, o povo que ele estava brabo. Isso pode acontecer comigo e acontecer com você. E sabe, eu cansei de atrapalhar os planos de Deus na minha vida, cara. Eu cansei, eu quero ver Deus operando na minha vida e eu quero que Deus me ajude a me combater para que eu consiga me vencer e chegar na frente. Ele tinha um estilo de vida de preparar um lugar para Deus. Repete comigo, preparar um lugar para Deus. Você precisa aprender isso, cara. Preparar um lugar para Deus na sua vida. No seu dia a dia, um tempo que você tire para ele, sabe, tem gente que consegue orar oito horas por dia. O pastor do meu pastor, ele ora em média oito horas por dia. E eu me lembro de um e-mail que o meu pastor me mostrou dele falando isso. Eu oro oito horas por dia, mas ele falou, não comecei orando oito horas por dia, eu comecei orando uma. Aí quando eu vi, uma estava pouco. E aí eu quis passar duas. E quando eu vi, duas estava pouco. Eu queria passar três. E quando eu vi, eu estava orando oito. Não foi de uma hora para outra. Eu passei a virada do ano em um congresso lá nos Estados Unidos, da casa de oração, chama Aihop. Eles estão há uns, eu não sei a data, são 14 ou 16 anos, adorando, intercedendo 24 horas por dia, sete dias por semana, sem parar, ininterruptamente. Cara, só de pensar nisso, você fala, uau, meu amigo, não deve ter sido fácil chegar nesse nível. E eu vi eles dando ensino, mais ou menos, para pessoas que estavam querendo estabelecer casas de oração na sua cidade. E a direção que eu vi eles repetindo enfaticamente várias vezes é, começa devagar, não alopra, não chega querendo já orar 24 horas por dia, sete dias por semana, porque de cara, isso é bem difícil, começa com alguns turnos de oração, mas que seja diário, que seja frequente, naturalmente, vai tendo mais gente, vai tendo mais gente para cobrir as escalas, enfim, esses períodos vão aumentando, com o tempo, vai chegar em 24 horas. Mas você percebe que é um estilo de vida que você desenvolve? É como, sabe, ninguém chega, começa a correr maratona, o cara começa dando aquelas corridinhas de tipo Romário enganando o técnico. Aquele trotezinho, a minha corridinha é bem assim, é tipo assim, eu fingo que estou correndo. Tomei o couro doar a senhora, a última vez que eu fui correr lá na praia, cara, eu estava correndo, fazia tempo que eu não corria, eu falei, então não, está bom, estou conseguindo, daqui a pouco passou uma senhora que deveria ter uns 20 anos a mais do que eu, cara, e ela estava devagar, e ela estava muito mais rápido do que eu. Aquilo foi humilhante, mas eu fingi que, está bom. Ninguém começa de uma vez, você vai desenvolvendo isso, amém? E o lindo é isso, cara, porque Deus sabe que você precisa desse lugar, Deus sabe que você, você não percebe que Deus, Deus foi mudando de ideia muito rápido aqui, tipo, Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu vou fazer um outro povo, eu e você, a gente vai fazer um outro povo, e Moisés está falando, não senhor, é o teu povo, o senhor tirou ele do... tá bom Moisés, não vou... Você não vê que, Deus estava mudando de ideia muito rápido, parece que Deus estava dando a oportunidade para Moisés, abrir o coração dele, e ele mesmo percebeu o quanto o coração dele tinha mudado, às vezes a gente vê uma situação como essa, e querido, eu nunca vi tanta oração ser respondida tão rápido na Bíblica, são orações radicais, Deus está querendo acabar com o povo, Moisés está falando, não, por favor, Deus está falando, tá bom, não acabo mais, Moisés está falando, risca o meu nome do teu livro, e Deus falou, não, não vou riscar o teu nome, Deus está falando, não vou com vocês, Moisés está falando, se tu não for, eu não vou, tá bom, eu vou, você está vendo que é muito rápido, é muita mudança de ideia, e você percebe que é Deus simplesmente chamando Moisés, para o coração dele exercer misericórdia, exercer amor, e o coração dele está alinhado com o coração de Deus, e Deus, ele nos toca com aquilo que nós devemos orar, é muito lindo, porque períodos de oração quando você está na presença dele, ele começa a colocar dentro de você a oração que ele quer que você faça, e aí quando você vê a tua oração alinhou com o coração de Deus, e aí você jura que Deus está respondendo a bala a tua oração, é porque você está orando a vontade dele, o que eu acho lindo é que Deus é recompensador, amém? Moisés pediu para conhecer os caminhos de Deus, e Deus falou, você vai conhecer meus caminhos, e eu vou te dar descanso, Moisés está pedindo, deixa eu ver a tua glória, deixa eu ver a tua glória, eu quero mais de ti Senhor, parece que ele esqueceu da frustração que ele teve, você percebe que parece que o cara esqueceu a frustração que ele teve, ele está apaixonado, ele está embriagado na presença de Deus, eu quero mais, chapando, e Deus está falando, homem nenhum pode ver a minha face e viver, mas olha o que Deus diz, tenho aqui um lugar junto a mim, sobe para cá, queridos, aqueles que tem um lugar para Deus na sua vida, pode ter certeza, Deus tem um lugar para você também, bem perto dele, Deus escolheu a dedo, tem um lugar aqui junto a mim, aqui ó, tem uma fenda da penha, é especial, você vai ficar ali, se coloca naquele lugar que eu preparei para você, eu quero estar nesse lugar que Deus tem para mim, amém? Eu sei, sabe como é que você chega lá, é um elevador que você pega no lugar que você preparou para ele, quando você prepara um lugar para Deus, cara, dali, você vai encontrar um lugar que Deus preparou para você, e ali você encontra descanso, ali você encontra paz, ali você encontra refrigério, e ali os propósitos eternos do Senhor podem se alinhar na tua vida de novo, amém? Você até esquece das frustrações que você teve, Deus é um Deus de segunda chance, amém querido? Repete comigo, Ele é um Deus de segunda chance, Ele chama Moisés para lá, sobe aqui, eu vou te esconder na penha, eu vou te cobrir com a minha mão, olha que coisa linda, eu vou te cobrir com a minha mão, e quando eu passar você vai me ver pelas costas, aí Deus dá uma direção, sabe como é que você vai subir Moisés? Lembra daquelas tábuas que você quebrou? Vamos começar de novo? Lavra duas tábuas como as primeiras que tu quebraste, e traz elas limpinhas aqui para cá, a gente vai começar essa história de novo, amém? Quando você descer, vai estar tudo escrito de novo, dessa vez você não vai precisar quebrar nada, vai ser muito lindo, ele te pega, ele te realinha com o propósito dele, cara, e é lindo quando Deus faz isso com a gente, amém? É por isso que, como aquele profeta cantou, que das minhas feridas saia poder para curar, você precisa perceber que uma das coisas mais lindas do Evangelho é que as feridas que a gente sofreu quando são curadas em Deus, elas tem poder para curar os outros, cara, é por isso que a gente conta nosso testemunho, é por isso que a gente conta com alegria períodos difíceis que a gente passou porque já não dói mais, é como Jesus virando para Tomé e falando toca aqui nas minhas feridas, pode tocar, não dói mais, cara, não dói mais, eu posso expor a minha ferida para você porque ela não está mais sangrando, eu não preciso mais me envergonhar de dizer que eu era um promíscuo, que eu era um usuário de drogas, porque isso já não é mais, já não está mais sangrando na minha vida, é algo que foi curado e é com alegria que eu digo, já não é mais, e aí quando alguém que ainda está sangrando naquela ferida que eu tinha, ele vê, cara, a dele está curada, isso gera fé, gera esperança, os períodos difíceis que você passou não são para te parar ou para mudar os teus caminhos, são para te dar autoridade espiritual quando você vencê-los em Deus, e aí você vai ser um ministro para tirar pessoas daqueles lugares onde elas estão travadas ali também, eu sonho com uma igreja eficaz querido, eu sonho com uma igreja que não vai precisar chegar para os seus amigos que ainda não conhecem Jesus e dizer, vai lá na igreja domingo que tem uma palavra para você, não, eu sou igreja, eu posso te dar uma palavra agora, uma igreja que sabe quem é em Deus porque tem um lugar preparado para Deus no seu dia a dia, alguém que tem sempre uma palavra para dizer, sabe, eu moro numa cidade de praia por exemplo, e tem um amigo meu, ele aceitou Jesus tem uns dois, três anos, e a gente está surfando todo dia junto, e eu acho massa surfar com ele porque ele tem umas revelações da parte de Deus, cara, ele é bem novo na fé, mas meu Deus do céu, aquele cara, ele é tipo uma charola, ele chega perto de mim, parece que a gente fica doido e começa a falar das coisas do Senhor, e sabe, só saber que eu vou estar com ele todo dia de manhã, me dá vontade de ler a Bíblia antes de ir para a água com ele, só para a gente ter o que comentar dentro da água, esse dia ele bem doido, ele levou uma Bíblia à prova d'água para o surf, cara, que tem uma Bíblia à prova d'água, Novo Testamento, eu tenho uma dessa também, só que eu nunca usei dentro da água, eu ganhei e ficou lá, ele levou, e ele foi com uma camisa de botão surfar, eu falei, a camisa de Bíblia é essa, a camisa de domingo, e o cara não entrou na água com a Bíblia mesmo? E quando eu vi, ele estava lá esperando o onda, lendo a Bíblia, eu falei, cara, mas aí eu falei, ele não está doido, porque ele está fazendo uma coisa que dá até para pregar a respeito, eu colei nele e falei, aí o que você está lendo? Ele estava lendo alguma coisa a respeito do amor, e a gente fez alguns comentários a respeito do amor, cara, Deus deu umas sacadas para ele naquela hora ali, que ele falou, cara, minha vida começou de novo agora, aí veio uma onda para ele, ele falou, eu falei, vai nessa que está boa, aí na hora que ele foi remar a Bíblia caiu, ele falou, a palavra, ele largou a prancha, mergulhou, pegou a Bíblia lá na areia, errou lá a palavra, eu falei, meu irmão, tu é muito doido, eu estou falando só de uma coisa tão besta, mas tipo, você está vendo como às vezes é mais simples do que parece você preparar um lugar para Deus na tua vida, cara, ainda que seja no meu caso, eu estava surfando com um amigo meu e a praia não é gospel, é uma praia cheia de maconheiro, é uma praia, brother, uma praia é praia, mas a gente pode preparar um lugar para Deus no nosso estilo de vida, deixa ele entrar em você, cara, você vai se surpreender como Deus não tem problema com lugares e horas, ele pode falar em qualquer hora ou em qualquer lugar, quando ele vem a atmosfera dele, toma conta do lugar, você já nem sabe mais onde você está, isso tem feito um bem danado para a minha vida, queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês, a gente vai estar orando a respeito disso, você pode se colocar de pé, por favor?